Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alien, trazendo mais um vídeo. Hoje, rapaziada, vamos falar sobre o S21 FE, tá? Deixa o likezão pra poder fortalecer o nosso trabalho, lembrando que vídeos novos todos os dias, todo dia a gente posta conteúdo novo, beleza? Então é isso, galera, bora pro vídeo. Quer mandar um salve pro Renan e Varias, tô obrigado, mano, e o Renan por ter mandado a informação pra gente. E vamos lá, pessoal, S21 FE tá sendo testado já ao OneWise 5.1. Olha só isso daqui, pessoal, que interessantíssimo isso aí. Bom, ele vai estar vindo aqui com o binário 3, como você pode estar observando, e você pode ver aqui, ó, testes, tá? Lembrando que tem a opção oficial e tem a opção testes, tá? Que no caso é uma nova interface, né, de novo sistema operacional, essas coisas todas, tá? E aqui você pode ver o update type OneWise grande, ou seja, estão testando a OneWise 5.1. Até porque o S21 FE já recebeu a sua OneWise 5.0, tá? Há bastante tempo. E você pode ver que a Samsung tinha mandado um patch de segurança pra ele, que eu até fiz um vídeo aqui no canal, já tá disponível pra vocês assistirem, que foi o patch aí de 1º de fevereiro de 2023. Binário 3 também, tá, pessoal? Então isso é interessante demais. E antes de tudo, vou mostrar pra vocês aqui, vou abrir a imagem aqui. Você pode ver, galera, que aqui ele tá marcando aqui binário 3 também, só que, ó, DWAA, e aqui está EWA7. Então é só você ver o final aí, é o mesmo binário, né, que é o binário 3, só que a parte final aqui são diferentes, que vocês realmente podem ver nitidamente que é um novo software, né, que é um novo sistema operacional, que se trata aí da OneWise 5.1. Então é isso, galera, já tá começando aí, e o mais interessante, o mais top, é que é a versão ZTO, como você pode ver. Então já estão testando aqui no Brasil a OneWise 5.1. Então vocês aí que tem um S21 FE, fica atento que logo logo vocês vão estar recebendo um novo upgrade de Android, né, pessoal? No caso de interface, né, do sistema da Samsung, que é a OneWise 5.1, que é a OneWise melhorada, bem melhor do que a 5.0 convencional. Tá ansioso pra receber a OneWise 5.1 no seu S21 FE? Deixa aqui embaixo nos comentários e outras informações que tiverem saindo, eu vou trazer pra vocês com certeza em primeira mão. Beleza? Muito obrigado, nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!